Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games, links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E segundo o site Torrent Freak, um site bem respeitado sobre torrents, disse que sites com conteúdo pirata, sites de torrents, começaram a banir usuários de Windows 10. Isso está acontecendo porque recentemente saiu na mídia toda que a Microsoft colocou algumas linhas nos termos de uso do Windows 10 que falam que quem utilizar games piratas, problemas piratas, enfim, coisas piratas no Windows 10 podem ter este conteúdo bloqueado. E por causa disso, os sites estão banindo usuários que entram no site utilizando o Windows 10. E em contrapartida a esta outra notícia, saiu uma notícia bem bacana a respeito do Windows 10 também, foi feito um estudo que se chama Eu odeio o Windows 10 vs Eu amo o Windows 10. E esse estudo mostrou que 92% dos entrevistados disseram que amam ou gostam muito do sistema operacional da Microsoft, no caso o Windows 10. Segundo esse mesmo estudo, essa galera que foi entrevistada aprovou a Cortana e também o novo navegador da Microsoft. 80% aprovaram e 75% disseram que estão muito satisfeitos. Outra coisa que também agradou bastante os usuários foi a integração do Windows 10 com o Xbox e também a volta do menu iniciar. Bom, esse foi o TecNews, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo TecNews. Mega Combo para Youtubers é um pacote com 5 produtos criados para Youtubers de R$111,00 por R$38,90. E o curso Como Fazer Sucesso no Youtube está incluso nesse pacote. Aproveite enquanto há tempo, link na descrição. E o curso Como Fazer Sucesso no Youtube está incluso na descrição. E o curso Como Fazer Sucesso no Youtube está incluso na descrição.